Bom dia, senhores! Cestou! Cestou com rolo-faca de novo. Lembra aquela área que tinha crotalária, né? Duas crotalárias e a braquiária? A braquiária já fechou, né? De novo, né? A gente passou o rolo, matou a crotalária e a braquiária ficou, né? Porque a braquiária, ela é mais resistente ao rolo-faca porque ela tem um raizamento mais forte, né? E você não machuca tanto ela, né? Você deita, mas ela ainda fica ali disponível para crescimento de novo, tá? Então a gente está passando o rolo-faca de novo, agora para eliminar o restante das crotalárias que ficou para ficar só o capim ruziziense, tá? Então vai ficar só a braquiária ruziziense. Então, bora para o vídeo! E aí pessoal, formou bem, né? Depois de derrubar da crotalária, Aí o Fernandinho está passando ali o rolo de novo para derrubar todas as crotalárias que ficou, né? Ó, que foi passada. E aí a gente vai dar mais uma machucadinha na braquiária e aí ela vai enraizar mais ainda e depois vai vir mais forte, tá? Tem umas valetas aí, ó. Tem que andar devagar para a bexiga. E daqui, pessoal, já vai para o outro mix, tá? Já deu o ciclo do outro mix também que vocês estão acompanhando aí. Ó, o tamanho da valeta ali. Ó, o tamanho da valeta ali. Foi algum lugarzinho ou outro que acho que correu um pouco de água e não fechou, sabe? Mas o restante está tudo fechadinho. Bem coberto o solo. Aqui provavelmente nós vamos plantar um milho esse ano, tá, pessoal? Até um milho antecipado. A ideia é essa, esperar agora a braquiária, né? Vai chover mais agora, né? Se Deus quiser. E aí ela vai formar mais, aí a gente desseca e entra plantando milho em cima dessa braquiária aí, tá? Mas é pouca coisa aqui, vai dar uns 4, 5, qualquer só, que a gente cortou lá com cerca agora para usar mais pasta. E aí vamos plantar um milho em verão aqui para a gente ter uns milho. O Fernandinho vai vir em cima do terraço agora. O Fernandinho vai vir em cima do terraço agora. O Fernandinho vai vir em cima do terraço agora. O único problema que a gente está tendo aqui É que nessa área aqui mesmo Como ela é muito caída A gente não está conseguindo andar muita velocidade O certo era dar mais velocidade para picotear mesmo O certo é andar acima de 10 km por hora E a gente não está conseguindo andar nem a 8 km A gente não está conseguindo andar nem a 9 km por hora Pessoal, esse rolo faca Ele está sem água ainda A gente não colocou água nele Provavelmente agora lá para as outras terras Como está mais seco A gente vai colocar aí uns 10 a 20% de água dentro dele Para que ele fique um pouco mais pesado Para macetar bem aquele mix Espicotear ele E aí depois a gente vai largar quieto Para ver o que brota Mais para frente Como está faltando aí uns 60 dias Para a gente começar o manejo da soja A gente vai tentar deixar ele o mais quieto possível Para ele ficar mais tempo com cobertura Esse período para a gente aqui É muito sem chuva Até o meio de setembro Não tem chuva Se vier vai ser uma chuva por mês Esse mês mesmo não choveu Mês de julho Então pode ser que A hora que vire o mês De julho para agosto Deu uma chuva Aí a gente vai tentar plantar aquela mandioca Onde a gente está preparando Está pronto Só está esperando chover para plantar E aí lá em setembro A partir do dia 15 mais ou menos Aí começa a querer chover Chovendo a gente entra plantando soja Então a gente tem que deixar quietinho Aquelas áreas de mix Depois que rolar elas agora Para poder manter a palhada no chão O ano que vem A gente vai trabalhar com outros mix Além desse daqui Esse aqui tem um ciclo de 100 dias A gente vai tentar trabalhar com os mix Com ciclo maior Para tentar rolar ele só na hora de plantar Para não ficar Muito tempo esse mix No solo E acabar perdendo matéria Antes do plantio da sola Perdeu a sapatinha? Perdeu Não Vou levar só segunda lá Eu achei que você já estava terminando Já Eu ia Está vazando um olhinho já? Só aperto Coisa nova É água Tá? É água Água? É Água Não Eu acho que não olhou Já estava sem a trava Porque daquela vez que nós passamos aqui Você lembra? Eu acho que a gente ia ter perdido a trava E nós não reparamos Porque não ia sair aqui Quando está baixinho Baixinho, né? Isso aí foi falho humano Foi falho o quê? Falho humano Não dá para andar aqui Estão vendo 7,5 8 Não dá E essa cortalara precisa de velocidade Para ela de buiá mesmo, né? Vai ficar bom Depois nós fazemos É Vai ter que passar um 2,4D aí O Fernandinho estava Aspiado aqui Por mim Por isso que eu parei de gravar Estava vendo A quantidade de água Que a gente vai colocar no jogo Ó Vocês veem que na braquiara Quase não faz mais nada, né? Ainda mais nessa velocidade aí Ó a buraqueira Tá vendo? 2 mil 2 mil Aqui embaixo, pessoal Era uma represa Bem grande aí, ó Aí onde está Essa eucalipto aí Aí no meio tem mina, né? Desce lá de cima do mogno Lá E aí desce até encontrar o rio Lá embaixo Aqui tinha uma represa Muito grande antigamente Mas ela estourou Aí foi plantado Eucalipto no meio dela Só para Não dar erosão Uma valeta Uma valeta Tá vendo? Aí ele tem que diminuir a velocidade Aonde ele já está passando devagar Já não faz certo Tá vendo? Pessoal, aqui ó Olha onde correu a água aí, tá vendo? Aqui é muito caído, ó Ela veio estourando E levou mais terra Tá vendo? Onde está essas bancas de areia aqui, ó E uma valeta Aí ela parou ali Porque ali é uma curva embutida E do outro lado tem um barranco, sabe? Essa não tinha estourado também Aí dali ela correu para os lados, né? E do outro lado tem um barranco, sabe? Meus amigos, é isso aí por hoje, tá? Eu tenho uma reunião agora lá na MDO E eu vim ver só como é que estava ficando essa área aqui Mas os próximos vídeos vocês vão ver ele rolar mesmo Lá naquele mix grande, sabe? Aí a gente vai filmar de drone para vocês Vai ficar top Lá está uma massa dessa altura, assim, ó Aí fica bonito de ver, né? Aqui também está bonito, né? Porque já tinha uma massa grande E está por baixo, ó Você vai pisando, você vai escutando ela estralar, né? Então tem a massa seca aqui embaixo Tem a massa verde da braquiara em cima E agora a gente está passando mais uma vez para Que é um barranco, gente Mais uma vez para poder Eliminar, né? As crotalares e que elas não sementeiem Para depois dar trabalho para a gente corrigir Beleza? Até o próximo vídeo E aí E aí